Se ele não acreditasse na comunidade brasileira, pode ter certeza, esta festa não aconteceria mais. Porque o povo aqui, a situação está difícil. ... para que ela se torne um departamento que seja o suficiente para nós. O que quer dizer ser candidata a senadora como republicana? Quer dizer o seguinte, que eu sou conservadora pela família, pelos imigrantes, por nós e também pelos americanos. Eu tenho imenso prazer de representar a comunidade de fora, a comunidade que veio para cá. Que imigrar aqui não é fácil. ... ordem, nós não temos muito não, sabemos disso, né? Mas progresso nós temos. Mas aqui tem um cara que tem trabalho, ordem e progresso. Então em nome da comunidade brasileira da Costa Leste dos Estados Unidos, especialmente a comunidade brasileira aqui de New Jersey, nós passamos para as suas mãos o símbolo máximo da nossa pátria, a nossa bandeira, a nossa mãe. Pelo trabalho que você fez. O ano passado eu estava aqui, hoje estou aqui meio carregado. Não sei se um que veio votar, mas se eu não estiver aqui, o povo vai estar e você vai estar. E a gente agradece a você por ter metido a mão no bolso esses anos todos e arriscado. Com orgulho muito grande de ser um líder aqui hoje, um dos líderes, mas nesse dia o líder da comunidade brasileira. Espero que alguém de vocês se espere em mim, que apareça alguém aí para continuar esse legado, né? Não é fácil, mas a gente está aqui. Cada dia a gente traz uma coisa nova, cada dia a gente ajuda um, cada dia a gente recebe que era um garotinho tocando em cima de um caminhão lá na Pena Station. Foi uma ideia para a Cecina Velut, de fazer essa festa do Brasil. E muita gente lutou contra, muita gente torceu contra. Aquela coisa bem de brasileiro, né? Mas fazia, e não vai dar certo, e não vai dar certo. Deu certo. Muitos já morreram, já se foram. Eu estou aqui de bengala na mão, mas nós estamos aqui. 31º ano do Brasil Andei. E a gente quer agradecer aqui, fazer um agradecimento especial, cara. Porque aqui não tem dinheiro da lei Rouanet. Aqui não tem dinheiro roubado do Brasil.